Bem-vindos a mais um Sacada de Ouro Podcast. O foco desse canal é na saúde física, mental e espiritual. Se você ainda não está inscrito no canal, clique aqui embaixo que vai ter muita informação importante que você pode levar para a sua família. E hoje eu tenho o prazer de receber, você é um cirurgião plástico, pode-se dizer assim, né, doutor Nílio? É um prazer ter você aqui. O prazer é meu, Fernando. Obrigado pelo convite e oportunidade. Aqui uma canequinha para você levar de lembrança. Ah, obrigado. Abre que eu vou colocar água para você. É, tem que se hidratar. Água é tudo. Ah, muito obrigado. Uma fotinha da família. Você tem dois filhos. Tenho dois. Um de 14 e um de 7. É, você tem uma diferença, eu também tenho uma de 22 e uma de 14. Uma diferença, né? Então vamos lá. Doutor, a cirurgia é um plástico em estética reparadora, segurança em técnica e harmonia, membro da, titulada SBCP. O que é SBPC? É a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Doutor, seja bem-vindo. Pessoas perguntam com frequência se enxerto de gordura pode ser feito em mamas. Pode. Hoje o enxerto de gordura nós temos feito de uma maneira global. Antigamente a gente só botava gordura no bumbum, que era para aumentar. As técnicas mais modernas, nós temos conseguido então deixar aquela gordura mais pura, com uma qualidade melhor. Então nós temos conseguido utilizá-la em outros locais. Exemplo, nós conseguimos colocar na mama, no rosto e também quando tem algumas questões, por exemplo, assim, se precisa você ter uma cicatriz, alguma área, a gente tem utilizado, inclusive para melhorar a qualidade, não só da parte da cicatriz, mas da própria pele no lugar. E tem melhorado e melhora muito? Melhora bastante. Porque nós vimos que uma das fontes hoje de células-tronco que vão virar parte de colágeno é na gordura. Então nós gostamos de falar que a gordura para a gente é muito boa, só não pode estar no lugar errado. É, mas estou dizendo, qualquer gordura, a pessoa bem obesa é a mesma gordura de um gordinho mais... Sim, o que nós falamos assim, a gordura, ela tem um percentual pequeno de células-tronco. Quando o paciente, ele tem uma gordura mais, que a gente fala, né, mais saudável, assim, ela também tem uma qualidade melhor. Então a gente sempre fala, paciente, a gordura, ela está em todo o nosso corpo, mesmo quem é bem magrinho tem. Só que a quantidade e a qualidade vai depender também da alimentação do que o paciente come e das atividades físicas também. Perfeito. Atividade física, fazer tratamentos estéticos menores, tem que ser retirado. Hoje nós temos tecnologia para fazer quando tem pouca pele, só uma lipoaspiração com o uso de aparelhos para retrair a pele. Quando já tem mais pele, tem que fazer a abdominoplastia. E nesse caso tem que fazer o corte. Hoje os cortes são bem baixos, então a gente consegue esconder esse corte na calcinha ou no biquíni, por exemplo. E junto com a parte da abdominoplastia que vai tirar a pele, nós fechamos a diástase abdominal, que é a separação dos retos abdominais, né, o músculo do tanquinho. Porque na gestação ele se separa, então ele vai abrir. E voltar ao normal, precisa fazer muita atividade física. Eu fiz, eu usei uma cinta americana que tinha que fazer exercício, ficava fazendo exercício o dia inteiro, né, ficava assim. Sim, mas quem já é esportista, que nem você, né, é mais fácil. E aí, agora, quem não faz tanto esporte ou não fortalece aquela musculatura, ela não consegue voltar ao normal. E aí você tem que fazer o quê? Fechar ela, né, fazer uma sutura, uma marra nela. E nós fazemos isso no abdômen também, quando vai fazer abdominoplastia. Hoje tem plástica pra tudo, né, tudo que é lugar, né. E quando o paciente, às vezes, tem alguns pacientes que são mais difíceis de acontecer, mas às vezes ele tem diástase e não tem pele sobrando. E aí você já consegue corrigir, ou por vídeo, ou inclusive por robô. Então você tem cirurgias novas, isso tá sempre avançando, né. Você opera com robô? Sim, a gente tá fazendo agora uma parte do primeiro curso, vou fazer um segundo agora pra poder ter essa diferença. Eu estive em Barretos, né, domingo, e fiquei encantado lá. Eles também têm, eu vi lá, eu tava tendo um curso na hora, eles treinando lá, como se fosse, é incrível, né. A tecnologia, ela sempre avança. E ela, quando avança pro nosso bem, ela é muito, muito boa, né. A gente tem que agradecer mesmo. Incrível. Muitas mulheres procuram as cirurgias muitas das vezes sem a devida necessidade. Analisando pela necessidade, quais são os tipos de cirurgia de mama que uma paciente pode ter à sua disposição na cirurgia plástica? Bom, a cirurgia de mama nós temos, vamos dividir assim, quando a paciente ela não tem mama, ela quer aumentar a mama, nós temos que utilizar algo que consiga colocar volume. Então ela quer volume, ela quer ficar com decote maior, usar uma luzinha. Tem pacientes que a avó não tem peito, a mãe não tem peito, e ela também não tem peito. Então a gente quer botar algo que ela se sinta melhor. Normalmente a gente tem indicado a questão da prótese de silicone, que hoje são muito mais seguras, né. Tem uma taxa de rejeição muito menor, que antigamente era maior. São extremamente seguras mesmo. Só que também tem pacientes que não querem colocar prótese. E há uma alternativa muito boa, que é o enxerto de gordura em mama. Então, como a gente estava falando na primeira pergunta, a questão da gordura, nós temos utilizado até em volumes bons, 200, 150, até 300, dependendo daquela quantidade na mama de cada paciente. Isso é pra aumentar. Quando a paciente tem uma mama muito grande, por outro lado, que também pode ser familiar, ela tem que retirar a mama. E aí nós temos a mamoplastia redutora, onde vai ser feito um corte e se retirar daquele volume. Tem algumas pacientes que tiveram filhos e amamentaram, e daí a mama aumentou de tamanho, e algumas tem sorte, que volta pro normal, né. Algumas, Fernando, não adianta. Elas acabam cedendo, porque ela esticou como uma bexiga. Então, a mesma coisa do elástico, o colágeno esticou, acaba diminuindo, depois cai. E nesse caso, você vai fazer uma mastopexia, que seria o terceiro tipo de cirurgia. Você vai colocar a mama pra cima. Quando ela tem algum tecido, você pode fazer só com o tecido também, né, do corpo, ou com gordura. E em alguns casos, você pode fazer com a prótese também. Então, seria a mama de aumento, com prótese ou gordura, a mamoplastia pra reduzir, e a mastopexia com prótese, com gordura também. Perfeito. Doutor, qual a importância da avaliação pré-operatória na avaliação da cirurgia plástica? A avaliação pré-operatória é fundamental. Hoje nós sabemos que não é questão da idade, tanto limite pra cirurgia plástica, mas a questão da saúde. E hoje nós falamos que tem pacientes que são muito jovens, às vezes com uma saúde muito ruim. Pela alimentação, exercício ou por questões genéticas. Então, a avaliação pré-operatória vai nos dar o risco cirúrgico, ou saber se o paciente tem alguma doença que ele precisa tratar. Exemplo, vai fazer uma avaliação do coração, com eletrocardiograma, ou às vezes até dependendo de uma avaliação com um cardiologista. Vai pedir exames de sangue pré-operatórios, sobre se tem anemia, se tem algum problema de coagulação, algum outro problema. E vai fazer um ultrassom, uma tomografia, pra verificar como é que tá a área. Com esses exames, o médico vai avaliar se ele tem que já pedir mais exames, já tá autorizado a fazer a cirurgia, ou se daqui a pouco não pode fazer a cirurgia. E tem casos que acontecem isso. Só que normalmente os exames, eles são normais. Ou tem que alterar alguma coisa, tem uma anemia. Mas é importante a gente passar com o médico pra saber se aquele procedimento, quais são os riscos. E isso que vai ser visto, então, do risco cirúrgico no exame pré-operatório. Perfeito. E já acontece assim, a pessoa chega lá novinha, já quer operar o nariz, já quer fazer uma sozinha, você fala assim, não, não é a hora ainda. Acontece? Acontece. Primeiro assim, hoje... A pessoa quer botar 300 de silicone, vai ficar muito grande, vamos botar menos, né? A gente sempre tem que conversar com o paciente pra atender a expectativa dele com a realidade. Vamos dar um exemplo assim. O paciente chegou lá, muito novinha, quer trocar o nariz, mas o nariz ainda vai modificar. Não vale a pena fazer uma rima. No entanto, tem pacientes que às vezes já tem um desvio muito grande de septo, ou uma rima muito, um nariz muito grande, já tá indicado, por exemplo, com 16, 17 anos, já pode autorizar. Pacientes que às vezes tem uma mama muito grande, aí nesse caso você tem que retirar a mama. Ela quer aumentar a mama, vai pesar demais. Então a indicação nossa também tem que ser baseada no que a gente consegue. Não adianta o paciente chegar lá com o nariz e quer transformar num outro nariz, que a gente fala, né? A gente tem que respeitar tanto o biotipo, a etnia, porque a gente quer hoje que seja o paciente que se sinta bem, mas também uma harmonia. Extremos já não são muito legais. As pessoas já não querem mais aquele extremo. Então a gente tem que orientar muito pro paciente saber até onde nós podemos chegar com o melhor resultado. Doutor, hoje em dia existem muitos profissionais realizando as mais diversas cirurgias sem a devida especialização para a tal. Como podemos ter a certeza e confiança de que o profissional que escolhemos realmente é capacitado para realizar alguma cirurgia? Bom, a primeira questão eu gostaria que, isso é um ponto bem importante pra gente deixar aqui pros ouvintes, né? Você tem que escolher um médico, não apenas baseado em mídias sociais. Esses mídias sociais vão ser o quê? Uma divulgação, como o médico vai passar os trabalhos que ele faz. Mas tem que identificar se aquela propaganda, aquele profissional faz parte da sociedade, se ele realmente é um cirurgião plástico, por exemplo, ou um dermatologista. E eu sou muito claro, muito tranquilo em dizer que, por exemplo, nós temos diversos profissionais em diversas áreas excelentes, né? Não são da parte médica também. Mas eu acredito que cada profissional tem uma qualificação melhor pra fazer. Então, fazer algum procedimento estético, um procedimento de cirurgia plástica, tem que ser com cirurgião plástico. Você não quebra a perna e vai com um ginecologista pra tratar a perna. Então, eu falo, às vezes, por uma questão econômica, querer economizar pouco, às vezes, vai acabar arriscando a vida com um profissional não qualificado. Então, ver se o médico, ele é qualificado, está no site do Conselho Regional de Medicina, ou seja, se ele realmente é um médico. Se a foto dele também é aquela. Ver se o médico, ele é, tem o título de especialista na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Pegar indicações também, né? E também acompanhar ele nas mídias sociais pra ver quais são os procedimentos, passar em consulta e tirar as suas dúvidas. Perfeito. Algumas mulheres que se submeteram à cirurgia de mama ficaram insatisfeitas por desenvolver o, como é que chama? Hipling. Hipling. Você poderia nos explicar essa condição informal, qual o tipo de tratamento nesses casos? Sim. O Hipling é que a prótese, quando nós colocamos ela, quando ela é colocada na parte acima do músculo, ela vai ficar com mais decote, com mais marcação, mas também ela tem uma questão de ter uma cobertura menor. Nesses casos, a prótese, ela pode ficar aparecendo aquelas ondulações naturais da prótese. Porque a prótese nunca é 100% preenchida, inclusive por uma questão de segurança. Então, quando o paciente tem muito pouco tecido glandular ou emagrece demais, podem aparecer ondulações. Nós temos dois tipos de tratamento. Ou se tem muita pele sobrando, que às vezes o paciente emagrece também e fica aparecendo, você tem que tirar a pele fazendo uma mastopexia. E a outra opção é colocar gordura naquela região, que daí você vai mascarar como se fosse um tapa-buraco. Você vai conseguir deixar ela mais redondinha, mais bonita e mais harmônica. Perfeito. Doutor, são raros casos, mas por que em algumas mulheres que fizeram a cirurgia da mama houveram o rompimento da prótese de silicone? Sabemos que são casos raros, mas podem acontecer? Pode. Quando nós fazemos uma cirurgia plástica, nós fazemos uma orientação, nós temos que saber que há riscos. O risco não é que vai acontecer, mas é que há uma possibilidade, visto em estudos, por exemplo, que acompanharam 30 mil, 50 mil mulheres, e a chance de rompimento da prótese, apesar de ser muito baixa, não é nulo. Hoje nós estamos, então, dependendo do tipo de prótese, entre 1% a 2% dos casos, ou até menos. E nesse caso, quando tem um rompimento, tem que ser substituída. Então nós fazemos como para identificar isso? Através de exames de imagem, o exame físico vai demonstrar se o paciente tem dor, alguma alteração. Exame de imagem como ultrassom ou tomografia, e em casos que a gente tenha ainda uma desconfiança, uma ressonância magnética. Mas, claro, pode ter pacientes que não sentem nada, e a prótese está rompida. Por isso que é importante ter uma questão, quando tem prótese, fazer uma visita regular também ao médico para fazer. Nós recomendamos a cada 5 anos fazer uma avaliação se está tudo bem com ela. Perfeito. Doutor, é verdade o mito que toda pessoa que faz abdominoplastia, nós devemos fazer junto a lipoaspiração? Antigamente, nós tínhamos só um tipo de cirurgia, que era a abdominoplastia clássica. Não se fazia a lipoaspiração junto. Hoje nós temos uma oportunidade do paciente escolher se ele quer fazer com ou sem lipo. E hoje as lipoaspirações na abdominoplastia estão ficando cada vez mais, digamos, especializadas em deixar o desenho natural do corpo. Então nós fazemos hoje uma lipo que já vai fazer o quê? Quando faz a abdominoplastia, a marcação dos retos, deixar a cintura mais fina e você pode fazer junto. E eu acredito que é um resultado, uma qualidade de um resultado melhor. Então isso, claro, vai chegando novas tecnologias que conseguem deixar, inclusive, a marcação mais suave e tem se avançado muito nisso. Então é uma questão que já ajuda. E qual é o tempo de recuperação depois de fazer essa operação no abdômen? No abdômen nós temos a questão de ter um acompanhamento, claro, a cada seis meses, mas a atividade ela vai retornando. Nós já queremos que o paciente comece a caminhar no dia seguinte. Voltar as atividades de trabalho... Abdominal, por exemplo. É, vamos lá, 15 dias para voltar as atividades de trabalho, se não pegar peso. Um mês se pegar peso, três semanas. Abdominal, nós recomendamos fazer com um mês e meio, dois meses. Porque aí a cicatrização interna já vai estar muito mais adequada para poder fazer. Porque a nossa preocupação é você forçar demais, abrir algum ponto, e não cicatrizar como nós queremos. Mas hoje tem aparelhos, inclusive, um deles que você consegue fazer um abdominal sem ter... Fazendo força. Então após um mês, a máquina nós já autorizamos a ser feito. Ah, legal. Doutor, poderia explicar de forma sucinta a diferença e os graus de definição entre os tipos de lipo HD? Sim. A lipo HD é uma lipo que ela surgiu, digamos, há uns 10 anos atrás. Que antigamente a lipoaspiração nós só retirávamos gordura. Então era uma cirurgia para retirar gordura. Começou a se fazer uma lipo de definição, onde você começa a fazer as marcações, então, tanto de uma maneira mais suave, que pode ser feita, para deixar como mais reto. Nós temos uma lipo de média definição, onde você vai deixar, então, com aquelas entradas, como se começasse a fazer atividade física. E uma lipo de HD de alta definição, onde você consegue marcar, inclusive, os gominhos, né? Nossa! E hoje nós temos, então, dessa parte, você tem uma derivação, que é uma lipo MD, que você faria com que você tira mais a gordura, mas deixando a própria musculatura do paciente mais em evidência. Claro que, nesse caso, são pacientes que são mais selecionados, que já têm atividade física, que já trabalham a musculatura, para deixá-la uma forma mais natural. Eu vejo que hoje nós não queremos o artificial. Nós buscamos algo que seja compatível com cada paciente. Que não adianta nada o paciente não fazer nada de atividade física. E tem um abdômen... Tem um abdômen trincado, mas o braço pequeno. As pessoas vão notar que não é compatível. Então, hoje, a definição, nós já buscamos uma definição nas costas, nos braços. Então, a lipo escultura já está andando para fazer outras áreas também. Interessante. Doutor, qual o checklist de cuidados obrigatório deve ser feito após o pós-operatório? No pós-operatório, nós temos que ter, principalmente, como que vai ser feito o cuidado do paciente no pós. Vai ter o seguimento com o médico, os retornos, que têm que ser feitos e seguidos de uma maneira muito adequada. Tem que ter a questão do cuidado com o curativo. Ou seja, quem que vai fazer o curativo, se é cola cirúrgica, não precisa. Mas se for ter que trocar, ter os cuidados, né? Para, quando for fazer, cuidados de higiene, na troca, né? Então, é muito importante cuidar a alimentação, tomar bastante água, usar os medicamentos. E o mais importante é estar tranquilo, uma saúde mental, porque no início vai ter um pouco de dor, a gente se sente diferente, está tudo inchado, não é o resultado, tem que ter paciência. Que o resultado, ele vai aparecendo com o tempo. Então, fazendo isso, vai ter um pós-operatório tranquilo. Isso é qualquer intercorrência, falar com o médico, né? As operações acontecem mais no inverno? Hoje, nós temos dois picos, que é quando a pessoa pode ficar em casa. Então, no inverno é muito procurado, porque é mais tranquilo, usar uma malha, não vai dar tanto calor. Mas nós temos operado muito paciente no verão também. Nas férias? Nas férias, porque ele pode ficar em casa, pode se cuidar, dá para ficar mais tranquilo. Às vezes, consegue pegar um período também, né, de ausência durante o trabalho. Então, nós temos cirurgias o ano inteiro, mas aumenta muito a procura no inverno e naquele período de férias, dezembro, janeiro, fevereiro. Perfeito. Doutor, o que é blefaroplastia e quando deve ser realizada? A blefaroplastia é uma cirurgia das pálpebras. É a cirurgia quando começa a sobrar aquela pelezinha em cima. É, está perfeito. É, está perfeito. Está ótimo. Está ótimo. Há dois anos, já. Ou aquela pele embaixo. E hoje nós falamos assim, ela é uma cirurgia de reestruturação da parte orbicular, do olho. Porque você vai, além de tirar a pele, vai tratar também a parte das gorduras que tem, né, as bolsinhas de gorduras em volta. Você vai tratar também a parte embaixo e, às vezes, também essa parte com queda. Nós temos associado a blefaroplastia também, às vezes, com subida da parte do supercílio, né, da sobrancelha. Você tem que, às vezes, estar com uma queda, também tem que corrigir, por aquelas cirurgias, ou com fio ou com corte. E aí você vai tratar toda a região dos olhos. Temos associado muito também depois, porque às vezes podem ficar pequenas rugas. Então, um laser hoje tem diversos tipos, pode ser CO2, fotona, peelings também, tem ajudado também a deixar essa região bem lisinha. Então, tem ótimas tecnologias também que é chegada. Você faz bastante coisa de face? Nós fazemos também. Também? Legal. Doutor, você poderia nos dar alguns exemplos de prevenção de trombose em cirurgias plásticas? Tá. A trombose... Assim, eu vou explicar um pouquinho o que é a trombose e a gente chega na prevenção. A trombose, ela é quando forma um trombo, ou seja, um coágulo dentro da veia. Ou seja, porque vai fazer o quê? A trombose na perna, que é o mais comum, vai formar um coágulo. Esse coágulo, ele se forma na cirurgia porque ele pode... O paciente está muito parado. E se ele tem alguns outros fatores, ele aumenta o risco. Para diminuir o risco da trombose, que a nossa preocupação não é a trombose em si, porque ela é tratada, mas sim a trombose, aquele trombo sair e ir para o pulmão. E ele pode dar uma embolia pulmonar, que tem risco de vida. Para diminuir o risco, nós fazemos, então, a primeira questão é deixar o paciente bem hidratado. Nós utilizamos uma meia cirúrgica para também fazer uma compressão. Durante a cirurgia, tem uma botinha que fica massageando a panturrilha para também não ficar aquele sangue parado. E usamos um anticoagulante no pós-operatório, que pode ser injetável ou por via oral. E vai ficar um período entre 4 a 15 dias esse anticoagulante, dependendo de cada paciente. Com isso, essas medidas, a gente consegue prevenir até quase 90% dos riscos de embolia. Outros fatores também é não fumar, fazer uma deambulação precoce, ou seja, caminhar no pós-operatório rapidinho, tomar bastante líquido, estar hidratado e também não usar anticoncepcional por via oral. Aqueles também, os anticoncepcionais orais, né? Porque isso aumenta também o risco. Fazendo tudo isso, você vai ter uma diminuição muito grande do risco de trombose. E claro, se você começar com dor na perna, sentir uma dor muito específica, uma coisa que não tinha antes, ligar para o médico, porque o tratamento tem que ser rápido. E o tratamento é tranquilo, é usar o anticoagulante por um período maior. Você opera em quais hospitais? Nós operamos em diversos hospitais aqui de São Paulo, nos melhores hospitais. E você tem plano de saúde? Como é que funciona? O seu particular? Nós fazemos particular. Eu opero também por reembolso. Muitos pacientes têm um plano que dá direito a reembolso. E nós conseguimos fazer por reembolso nessas cirurgias. Perfeito. Hoje, uma das coisas que nós estávamos até falando, assim, nessa questão do esporte, né? Agora, com as Olimpíadas, né? A gente tem visto que a qualidade hoje da cirurgia plástica também tem interferência da qualidade de vida do paciente. Por exemplo, como é que está a alimentação, como é que faz o esporte. Então, hoje, como eu falei, não tem mais idade para o paciente operar. Tem é como é que ele está de saúde. E nós temos visto que a questão de fazer exercício, fazer um esporte, independente da idade, vai dar uma recuperação melhor, uma qualidade melhor também da cicatrização da pele. Vai ter um resultado muito, muito bom. Não sei se você conhece a ozonioterapia. O zônio é maravilhoso para a recuperação de quem faz operar. Recupera rápido, né? É, hoje nós temos várias atividades. Por exemplo, a câmara hiperbárica também, que trabalha com oxigênio. A gente tem utilizado o dicotino. Porque ela ajuda muito na recuperação do pós-operatório também, além de outras terapias. Além disso, eu vejo que tem essa questão de quais vitaminas, se não está com uma alimentação errada. Então, nós trabalhamos com uma nutricionista muito boa, que vai dar orientação antes, durante e depois. Nós começamos a operar o paciente quando ele passa em consulta já. Ele vem com a gente e a gente já vai ver quais são as necessidades nutricionais, se precisa perder peso, se precisa fazer exercício mais, o que precisa trabalhar na cabeça, a questão da saúde mental. Nós temos, então, a consulta pré-operatória conosco também, com a enfermagem que vai dar as orientações de pré e pós e com o nutricionista. Ver se tem que suplementar alguma vitamina, alguma dieta, algum carboidrato específico, uma proteína. O paciente operou, nós vamos utilizar algumas questões específicas para melhorar a qualidade também da cicatriz, então, a da dieta, nesse ponto. E assim que o paciente recebe alta, nós não damos tchau para o paciente também, não. Nós queremos que ele continue com aquele resultado. Então, nós orientamos ele a continuar acompanhamento com o nutricionista, ou com o endócrino, para fazer uma avaliação, e o exercício físico. Acontece, o cara chega gordinho lá, faz a plástica e volta, diferente. Olha, nós... É raro acontecer. Cada vez é mais raro, porque a gente montou uma equipe para isso, mas acontece, infelizmente acontece. Graças a Deus, nossos pacientes têm um acompanhamento muito bom no pós-operatório, e não tem acontecido. Mas a gente sempre fala, não adianta fazer uma lipoaspiração, não adianta fazer uma cirurgia, tá ótimo. Depois chutar tudo para o lado. E achar que aquilo pode ser, ah, mas eu engordo, eu faço uma nova lipo. Não, não funciona assim. Tem que ter uma consciência que hoje, além de parte estética que a gente fala, né, você vai fazer surgir a plástica, vai mudar a sua saúde. Você tem que manter. E aí nós orientamos, nós somos um pouquinho chatos nisso. A gente fica cobrando o paciente também, fazer a dieta, fazer exercício. Aí ele vai ter um resultado sustentado a longo prazo. Perfeito. Você se formou aonde, doutor? Eu fiz a faculdade na Federal do Rio Grande do Sul. Você é gaúcho? Sou gaúcho. Porto Alegre. E aí vim para São Paulo para fazer mestrado, pós, e acabei ficando aqui. E você sempre quis fazer plástico. Como é que foi? Na faculdade era uma questão que eu gostava, mas na faculdade a gente sempre fica vendo muitas coisas, né? Gostei muito da parte de anestesia, da parte da cirurgia. E aí na residência de cirurgia geral, que nós temos que fazer antes, hoje são dois a três anos de cirurgia geral. Aí teve um ótimo professor que pegou pela mão e foi mostrar como é que funcionava a cirurgia plástica, a parte de queimados, porque a cirurgia plástica não é só parte estética, ela também trata de reconstruções, de câncer, né? Quando você tem, por exemplo, câncer de mama para reconstruir a mama. E a parte de queimados. E eu trabalhei com muito parte de queimados naquele período de reconstrutora. E adorei, me apaixonei e continuei nessa área. Entendi, interessante, né? Mas é muito isso, né? Acaba com uma coisa que você acaba gostando e vai optando, né? É que nós vemos assim, a cirurgia plástica tem tantas áreas e ela muda muito a autoestima da pessoa, por exemplo, quando tem uma mama muito grande. Nós temos um caso de uma paciente nossa de 80 anos que chegou para operar, recentemente está ótimo. E ela tinha uma queixa, que ela tinha com muita dor nas costas, estava meio curvada, que ela tinha um abdômen muito grande, assim. Mas já era por causa das gestações, tempo. Ela sempre queria operar, mas foi deixando, deixando, até que um dia ela falou, não, agora eu vou operar. 80 anos. Aí o filho dela me ligou, que é meu vizinho, falou, Nívio, dá uma olhada nela pra mim, vê se dá pra operar. Falei, claro, pede pra passar. Ela tinha operado os joelhos, então ela usava uma bengala. Aí ela fez todo o tratamento, fez a avaliação pré-operatória, foi liberada pelo cardiologista, foi liberada pelos médicos. Nós operamos ela. Ela se recuperou porque ela não usa mais bengala. E aí o filho estava me ligando, reclamando que agora ela não parava em casa. Que ela estava saindo, que ela estava pegando o carro, que ela estava fazendo muitas atividades. Que massa. E nós vemos muitas vezes, mulheres jovens, né, homens também, que se limitam das suas atividades. Ou não querem ir pra praia, ou não querem usar uma blusinha, uma roupa. Porque não sentem bem com o corpo. Nós temos sempre a entender se aquela questão é uma questão real. Então a saúde mental também é importante. Hoje a gente vive, infelizmente, as questões das mídias sociais. É. Aumentaram uma cobrança. Que é irreal. Irreal. Por isso que eu falo, a beleza é de cada pessoa. Mas daqui a pouco a paciente é jovem, com uma mama muito grande. Aquilo já começa a incomodar, não faz exercício. Não se sente bem. Mas se esconde, né? Se esconde. Faz uma cirurgia, é uma outra vida. O paciente daqui a pouco teve filho, tinha aquela cinturinha pequena, aquela barriguinha chapada. Aí de repente teve duas, três gestações, sobrou pele. Às vezes é jovem, não quer mais ir pra praia. Então essas questões é uma qualidade de vida muito grande que muda. Então a cirurgia plástica transforma a vida. Verdade. E não vou nem falar da questão, né? Que hoje nós temos de uma mastectomia, você reconstruir a mama, reconstruir uma face que teve algum problema, uma queimadura. Então eu sou muito entusiasta em falar, adoro o que eu faço, amo e vejo como isso impacta na vida dos pacientes. Muito, imagino. Que legal. Uma questão, acho que é legal a gente falar assim, que hoje a cirurgia plástica, ela avançou muito, né? Tava conversando. Temos procedimentos extremamente seguros que nós fazemos. Então pode fazer, por exemplo, um preenchimento. Claro que tem que ser feito com um profissional qualificado, botox, preenchimento, toxina botulínica na verdade, botox é a marca, mas toxina botulínica, os preenchimentos hoje com ácido alurônico ou com gordura, podem ser feitos, são aquelas mini invasivas, são pouca invasiva. São feitos na clínica, o paciente já vai pra casa, tá tudo bem. Tem procedimentos hoje de rejuvenescimento faciais que também são muito bons, como falei da gordura que a gente consegue utilizar. Tem então associado tudo isso, lasers, peelings, então há muita tecnologia. Então hoje você também, paciente às vezes tem medo de fazer cirurgia. Passa com o médico, conversa com ele. Nós temos uma equipe muito grande também ali, tem uma equipe que vai cuidar tanto bem do antes, tem uma enfermeira, a enfermeira é minha esposa, é a Amanda, vou mandar um oi pra ela, né? E ela cuida muito bem dos pacientes antes, durante e depois. Nós temos a nutricionista, nós temos uma equipe que vai também tirar dúvidas. Eu vejo hoje que as pessoas elas não precisam mais ficar presas, né? Com a questão do medo, a questão do receio. Tem procedimentos que são suaves, tem procedimentos que são mais invasivos. Tudo vai depender da avaliação. E procurar um bom cirurgião plástico, procurar um bom profissional, né, de saúde, que é qualificado, vai fazer a diferença. Então, procurar, ter as indicações. E claro, vai lá, porque tem que gostar do profissional. Não adianta e só... Tem que bater o santo, né? Tem que bater. Não adianta só buscar pelas mídias sociais alguma coisa. Tem que ir lá e conversar com ele. Ali ele vai demonstrar, mas ele também tem que ter essa questão da empatia, de conversar e ver tudo. Qual é o país mais desenvolvido nessa área? Olha, assim como o vôlei, né, no Brasil, é o Brasil também. Nós vemos hoje que os Estados Unidos, o Brasil, França, Espanha, são os expoentes em cirurgia plástica. O Brasil sempre fica alternando entre o primeiro e o segundo em cirurgias estéticas. Nossa, que incrível, né? Assim também nós somos referência. Assim como vocês, né, também, né, na parte do esporte. É verdade. O Brasil, na área médica, né, pode-se dizer, é total na área médica. Sim. Em todas as áreas. Nós temos ótimos profissionais. E é importante buscar um bom profissional de referência, mas nós não deixamos a dever nada a nível mundial. E todo ano tem congressos, essas coisas? Todo ano. E quem que traz mais novidades, assim? Nós temos ótimos profissionais. Nós temos cirurgiões plásticos brasileiros, de várias áreas de pesquisa, né, nós temos ótimas universidades. Nós temos o pessoal também que dos Estados Unidos, dos americanos, tem várias áreas, a parte da França. A Colômbia também, na parte de contorno estético, também tem referência. E eu vejo que hoje a comunidade da cirurgia plástica global está quebrando barreiras. Então você tem, daqui a pouco, uma coisa que chegou de novidade nos Estados Unidos agora, você já consegue implementar ela em pouco tempo no Brasil. Uma novidade no Brasil, os americanos já têm. Perdeu muito aquele tabu, né, de ser muito separado. Então nós vemos hoje que, por exemplo, contorno corporal, nós estamos como referências mundiais também. Agora, eu não vejo mais muita separação. Ou seja, o que a gente faz aqui é uma das melhores técnicas do mundo também. Perfeito, adorei. Obrigado. Muito bom, doutor. Ah, foi um papo muito bom. Obrigado pelo convite. Que bom. Chegamos ao fim de mais um Sacada de Ouro Podcast. Se você gostou, deixe o seu like. E até a próxima. Beijos. E aí